Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Paul Wendrell, eu sou responsável pela Planet Fotos e eu queria tirar aqui algumas dúvidas sobre como se tornar a próxima garota Planet Fotos do mês novembro Bom gente, essa edição é especial do meu aniversário, então eu quero fazer algo bem diferente eu estou procurando uma menina alegre, espontânea, despojada, que queira realmente fotografar que goste disso, que não tenha limite para estar tirando foto a gente quer fazer uma produção show de bola e a gente está disposto a patrocinar essa menina de uma forma única lembrando que vai ter maquiagem penteado da nossa Gisele Rezende, a roivinha das fotos e também vai ter uma produção especial de roupa da marca Cacto Rosa para quem não conhece é só procurar ali no Facebook, na nossa página, vai ter os links as roupas são maravilhosas e a menina não tem que preocupar com nada gente, para, é um luxo né? vamos lá, você ganhou a produção de foto, vídeo, maquiagem, penteado e ainda vai vestir roupa de loja? para né? Todo poder! então é só mandar as fotos para o meu e-mail, segue o regulamento que está lá na página e que sexta-feira agora eu anuncio quem será a próxima garota Planet Fotos então um beijo para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar vamos divulgar essa ideia aí porque a Garota Planet Fotos é um projeto social e eu espero poder alcançar aí muito mais pessoas do que eu consigo um beijo para vocês Mua!